Isso é pegada de vaqueiro Tubarão, te amo Mas ela não me ama, Ju É melhor você Já ir fazendo outros planos Nem vem ficar me provocando Que eu não vou ceder E tô lhe dizer Minha boca já tá solteirando Não ia ficar esperando por você Agora eu vou te mostrar quem manda no meu coração Você vai ver o quanto eu tô firme na minha decisão Acabou, acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Que essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou Acabou, acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Que essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou Você vai ver o quanto eu tô firme na minha decisão Agora eu vou te mostrar quem manda no meu coração Acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou Acabou, acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Que essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou Acabou, acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Que essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou Oh, 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 oh Isso é o tuarão e o aquele Eu, oh, 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 oh Donado, puta, não quer dizer Voz caizão Voz caizão Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.